Você viu vários animais passando aí na sua telinha, você consegue me dizer o que todos eles têm em comum? A. São répteis B. São marsupiais C. São mamíferos D. São herbívoros Se você pensou na letra C, você acertou! Todos eles são mamíferos Praticamente todos já ouviram falar no macete do Reficulofage Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero e Espécie Nesta produção, optamos por explorar a classe mamalha para que tentemos de uma vez por todas Entender a zoologia de uma forma descontraída e sem decoreba Com o surgimento da classe mamalha, veio também as novidades evolutivas, como os pelos Um estudo científico da revista norte-americana Life Science Publicado em 3 de setembro de 2015 e realizado com internautas nas redes sociais Evidenciou que nós, humanos, temos mais afinidade com os mamíferos por conta da presença de pelos Não só os pelos espalhados por todo o corpo, como também os grandes olhos presentes em nós e nos demais mamíferos E em casos mais específicos, uma afeição no rosto que se parece com o sorriso Além dos pelos, a classe mamalha apresenta glândulas mamárias As glândulas mamárias são glândulas complexas, que são mais uma novidade evolutiva dos mamíferos Os mamíferos apresentam também glândulas sebáceas e sudoríparas, responsáveis pelo suor e pela secreção de sebo A etologia da classe mamalha nos mostra a grande diversidade de comportamentos sociais que os mamíferos apresentam Macacos prego, por exemplo, vivem em bando Normalmente, são os machos que carregam os filhotes As mães baleia acompanham seus filhotes, ensinando-os a caçar Os hábitos alimentares também são diversos Os mamíferos podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros Os mamíferos também estão distribuídos por todo o planeta Terra Desde os ambientes mais secos e quentes, até os ambientes mais frios e congelantes Os animais também apresentam adaptações para sobreviverem a esses ambientes O urso polar, por exemplo, apresenta pelos brancos por conta da neve presente no ambiente em que ele vive Tem uma grande camada de gordura para resistir às baixas temperaturas Falando em adaptações, você já parou para pensar na evolução dos mamíferos? Provavelmente você já se deparou com essa imagem em algum lugar Mas sabia que não é bem assim? A evolução não é linear dessa forma como todos pensam Muitas vezes, aprendemos que a girafa, de tanto forçar o seu pescoço para alcançar as folhas no alto Ficou com um pescoço grandão Porém, a evolução não é tão simples assim Existem algumas formas para o surgimento de novas espécies Chamamos isso de especiação Um tipo de especiação é o isolamento geográfico Se uma espécie se separa, seja por um rio ou por uma montanha Cada grupo irá se acasalar com os mais próximos E esse efeito, ao longo de gerações e gerações Pode ocasionar o surgimento de duas ou mais novas espécies Uma curiosidade muito interessante para explorarmos quando falamos de evolução É a evolução dos cetáceos Os cetáceos são as baleias, os golfinos, as toninhas e outros mamíferos aquáticos Para introduzir a este assunto, voltaremos aos primeiros animais terrestres que habitaram o planeta Terra Esses animais, durante milhares de anos de evolução, foram se adaptando para condições que dependessem menos da água A baleia, como todo mamífero, também compartilha desse ancestral que evoluiu do aquático para o terrestre Porém, ancestrais mais recentes dos cetáceos voltaram para o mar Mas como sabemos de tudo isso? Os ancestrais dos cetáceos faziam parte dos artilodactilos Esse grupo de mamíferos que aborda hoje as girafas, os veados e os hipopótamos, por exemplo E respondendo a sua pergunta, sabemos disso, pois na nadadeira da baleia temos um vestígio do que antes seriam cinco dedos As baleias também possuem pélvis, o que seria um vestígio evolutivo do que um dia foram pernas E aí, conseguiu aprender zoologia sem decoreba? E aí, conseguiu aprender zoologia sem decoreba? E aí, conseguiu aprender zoologia sem decoreba?